Olá pessoal, meu nome é Sérgio e sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Nessa videoaula a gente vai ver como continuar a configuração do JPA para o nosso projeto, no caso referente à parte do banco. Antes de iniciar a videoaula, vou pedir para vocês que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho e deixem os seus comentários. Na aula passada eu estava falando para vocês como configurar o driver, o URL, o user e o password. Pode às vezes criar dúvida, alguma pessoa às vezes, Ah Sérgio, eu não vou usar o MySQL para seguir as suas aulas, eu quero usar o Postgre. É super fácil, pessoal, descobrir. Basta você entrar no Google, você digita lá, por exemplo, Java Postgre SQL Driver Class. Ok? Vai aparecer aqui, ó, vários sites, por exemplo, aqui, do próprio site do fabricante. Então, se você pesquisar, geralmente, o nome do banco mais o nome Driver Class, geralmente você acha, por exemplo, o driver do Postgre é esse aqui, ó. Então, ele tem várias documentações onde você pode estar pesquisando dentro do site do próprio fabricante. Aqui, por exemplo, esse aqui é o driver, não é um exemplo de Hibernate, mas esse aqui é um exemplo que iria se fosse o driver do Postgre, ok? Ah Sérgio, como que você sabe a URL? Ah, esse aqui foi por experiência do dia a dia. As URLs são todas iguais? Não, as URLs não são todas iguais. Você também teria que pesquisar. Por exemplo, você poderia colocar Java Postgre URL, ok? Nesse próprio aqui que apareceu, no próprio site do Postgre, a documentação oficial, ele mostra qual é o URL, ó. Então, ele fala aqui, ó, do Postgre, é, jdbc, dois pontos, postgre, dois pontos, banco. Ou, por exemplo, completo, jdbc, dois pontos, postgre, SQL, dois pontos, barra, barra, host, que é o ip, o domínio, dois pontos, a porta, barra, o banco. Então, isso daí é mais dar uma pesquisadinha um pouco, no Google, referente ao banco que você quer usar. Então, você pode seguir essa aula seguindo qualquer banco. Você pode seguir usando Postgre, usando MariaDB, você pode seguir usando Oracle ou outro que você desejar, ok? O usuário e a senha não tem escapatório. Isso aí você vai ter que lembrar de quando você instalou, qual foi o usuário e a senha que você criou. Por exemplo, no MySQL e no MariaDB, a senha é root. No Postgre, a senha é Postgrease. A senha daí, só você sabe a sua senha, ok? Tá, o que eu vou ter que fazer? Eu estou usando aqui o MySQL 8. Deixa eu só iniciar ele aqui. Eu vou precisar criar esse banco. Eu vou precisar, ele já está rodando aqui. Eu vou precisar criar esse banco lá no MySQL. Para isso, você pode usar qualquer front-end que você gostar. Você pode entrar pelo terminal, você pode usar qualquer interface que você quiser. No MySQL, existem duas bem famosas, né? Uma é o WorkBank, que é a própria interface nativa do MySQL. E tem o Hide SQL também. Mas se você quiser entrar pelo modo terminal para criar o banco, sem problemas nenhum. Você pode usar o modo terminal para criar. Então, eu vou criar aqui um banco para eu ter, depois eu conseguir conectar. Então, agora, eu vou chamar esse banco de projeto. Eu não vou focar tanto na explicação do WorkBank, até porque não é o foco dessa sequência de aulas. O foco dessa sequência de aulas é falar sobre JPA. Se você quiser uma explicação um pouquinho mais detalhada sobre o WorkBank, eu tenho uma playlist que chama Programação Web com Java. Lá eu ensino a instalar o MySQL e em todas as aulas eu uso o WorkBank. Então, é só dar uma procurada lá que aí mostra certinho o que é cada etapa do WorkBank, ok? Então, aqui, eu vou criar o banco para que eu possa utilizar. Então, eu vou usar esse banco aqui chamado Projeto, ok? Esse banco Projeto é o banco que eu passei aqui na minha URL. Lembrando que a porta padrão do MySQL é a 3.306. Eu só mudei a minha porque durante a instalação eu já tinha um software ocupando essa porta. Eu tive que instalar em outra. Então, na de vocês, vocês colocam 3.306, ok? Tá, o que mais que eu preciso adicionar do MySQL? Eu preciso adicionar agora o módulo do MySQL. Se não, futuramente, ele vai dar um erro falando assim que não foi impossível encontrar o driver no MySQL. Tá? Então, eu somente escrever aqui, só escrever aqui, não diz que o driver está instalado no seu projeto. Então, a gente vai ter que instalar o driver do mesmo jeito que eu instalei o Hibernate. Então, o que você vai fazer? Você vai abrir o PON, ok? Você vai abrir o PON. Você vai abrir o site MVN Repository. Aquele site que eu já mostrei para vocês em aulas anteriores. Que é aquele buscador onde eu consigo verificar as dependências do Maven. E vou digitar aqui, por exemplo, MySQL, ok? Apareceu aqui o MySQL Connector. Também é chamado driver e também é chamado de connector. Connector barra J. Por que barra J? Porque é para Java. É que para cada linguagem existe um tipo de conector. Então, se você entrar no site do MySQL, você vê que tem o conector para .NET, tem o conector para Java, para PHP e por aí vai, ok? Vou clicar aqui nele, então. Ok? Vou pegar... Eu estou usando o MySQL 8. Então, o 8 eu tenho várias versões, sendo que a última é a 8.0.19 de dezembro de 2019. É... Só cuidado, pessoal. Às vezes, muitas pessoas ainda usam o MySQL 5. Se você estiver usando o MySQL 5, só um detalhe importante. Aqui, o driver do MySQL 5 é diferente. Ele não tem o CJ, ok? É só esse, beleza? Então, pode ser uma dúvida que o pessoal já pode, às vezes, ter algum problema que eu percebo que a maioria das pessoas ainda estão no MySQL 5 e ainda não migraram para as versões mais atuais. E aí, você baixa o driver correto da versão do seu MySQL, ok? Por exemplo, do 5 está aqui, vai até a 5.1.48, ok? Lógico, o driver superior, teoricamente, ele deveria suportar os inferiores. Mas eu tive um problema recentemente, onde eu estava trabalhando com um projeto MySQL 5 e usei o driver do MySQL 8. Eu tive alguns problemas de incompatibilidade. Lógico que isso logo depois deve ser corrigido, mas pode ser que aconteça. Então, sempre tente usar o driver referente à versão correta. Eu vou clicar aqui na 8019. Aqui, eu vou clicar nesse dependency. Ele já copiou, eu não preciso dar Ctrl C. Eu venho aqui no POM. Logo após a dependência do Hibernate... Ah, posso colocar antes? Pode. Pode colocar depois? Pode. Não há uma ordem a ser seguida. Você pode colocar antes ou depois. Eu vou acabar em seguindo em ordem cronológica conforme as aulas eu vou adicionando. Vou colocar aqui, Ctrl Shift F para formatar. E vou salvar. Se você não tiver a dependência, ele vai fazer o download, tá? Ele está fazendo o download porque eu não tenho essa dependência salva na minha máquina. Lembrando que ele salva naquela pasta M2, ok? É lá, então, que ele vai lá no C2. Usuários. O nome do seu usuário. M2. Repository. Tá, como que eu acho? Você acha pelo aqui, ó. MySQL. MySQL Connector Java. Então, procure aqui. MySQL. MySQL Connector Java. Olha, eu tenho quatro já, tá? Até eu falei dos cinco, ó. Eu estava tendo um problema esses dias usando um projeto com o banco MySQL 5 e o driver do 8. Então, eu tive que usar o driver do 5. Então, aqui, ó. Ele ainda está baixando, tá? Ele não terminou. Então, ele vai baixar da mesma coisa. Ele vai baixar o projeto. Ele fez o build. E agora, ele vai baixar os fontes do projeto, ok? Os fontes do projeto, não. Os fontes do driver do MySQL, ok? O driver, ele já baixou. O executável, que é esse daqui. Agora, ele está baixando os sources, os fontes. Tá. Já vai dar para eu testar o meu projeto? Ainda não. Por quê? Porque agora, eu preciso codificar em Java a conexão. Então, todas as aulas que eu fiz até agora, foi só um preparatório para agora eu começar a codificar em Java e começar a poder conectar. E pode ser que surjam alguns problemas que eu tenha esquecido. Mas, aí, a gente corrige no momento, ok? Beleza, pessoal. Nessa aula, então, era mais para mostrar para vocês como instalar o módulo do MySQL. Falar um pouquinho mais sobre as quatro principais propriedades, ok? E aonde encontrar se você optar por seguir o curso com outro banco, ok? Eu acho até legal quem está aprendendo testar outras opções. Da maneira, o pessoal só está acostumado com o MySQL. Mas, existem outras opções aí no mercado que são muito boas. Beleza, pessoal? É isso. A gente vê na próxima aula, então, onde vai fazer a conexão funcionar. Abraços. Até a próxima. E aí